E aí pessoal, tudo bem? De volta aqui com mais um vídeo do Inglês Direto. Hoje você vai ver um pouco sobre como é um estrangeiro falando português. Esse estrangeiro vai falar um pouco sobre as impressões de como é, para ele, conhecer a cultura brasileira, algumas dificuldades que ele tem, e o que é importante para nós, brasileiros, quando a gente tiver interesse em aprender o Inglês. Eu vou conversar agora com o Hugo Grum, é um australiano apaixonado pelo Brasil. Esse cara fala português muito bem e ele conhece, ele sabe de coisas que muitos brasileiros não sabem. Ele conhece gírias, regionalismos, porque esse cara, ele se interessou muito em conhecer o português e conhecer a nossa cultura. Dá só uma olhada aí no Hugo Grum. Como é que você aprendeu português tão bem, você sendo australiano? Então, pela imersão com a cultura. Eu ia para as festas, para os churrascos e a galera ia me ensinar uma coisa cada dia. Então eu aprendi assim, pela imersão mesmo. Você é australiano, qual é a coisa mais diferente, mais esquisita que você encontra aqui no Brasil? Então, às vezes, eu falaria, então, tem duas coisas. Primeiro, o brasileiro é muito mais religioso. Vocês têm muita religião diferente, muita fé, coisa bem diferente, assim. Religião é muito mais importante na sua cultura. Também tem umas coisas que parecem de um outro século, assim. Tipo, vocês têm uma desigualdade social, às vezes, que é chocante para a gente na Austrália. Eu falaria essas duas coisas. Qual a importância de saber inglês hoje no mundo? Porque você é australiano, você está no Brasil, você aprende português muito bem. Mas se você for para o Japão, para a Alemanha, se você não falasse inglês, seria muito difícil. Então, você tem que, é essencial, você tem que aprender inglês. Hoje em dia, o mundo é conectado pela internet, como eu falo, todo mundo hoje em dia está aprendendo inglês. Globalização, você tem que aprender inglês ou fala o básico, assim, senão você não vira, entendeu? Você tem que falar. Inglês é essencial hoje em dia. Qual a dica que você dá para quem não fala nada de inglês e precisa aprender inglês? Então, eu começarei assim. Tem que escutar músicas. Música é crucial. Assim, você começa a pegar o sotaque, você aprende umas palavrinhas, assim. Também, você começou com palavras básicas e úteis, assim. Então, I want, I am. São coisas básicas, aí depois você começa a montar frases, assim. Palavra básica, verbo básico, aí depois você começa a montar frases. É só isso. Assistir filme, é emissão mesmo, entendeu? Quais maiores exemplos que o brasileiro comente quando está falando inglês? Engraçado, porque eu fiz um vídeo sobre isso no YouTube. Vocês falam, como eu falo? I'll pay you, em vez de I'll pay for you, vou pagar comida, sabe? I'll pay for you. Vocês colocam o E no final, tipo o português. Vocês falam, I like, em vez de I like. Também outra coisa, make a party, make a barbecue. Ah, esse cara é bom, hein? Esse cara é bom, hein? Em vez de have, são coisas assim, vocês ficam confusos. Sim, confundem. Confundem, assim. Então, esses erros. E, ou também, como é que fala? Idade. Vocês falam, I have 20, em vez de I am. São coisas básicas, assim. E, então, o brasileiro, se ele começar com música, começar aprendendo o básico, ele vai com muito... Sim, sim. Você tem que ter um interesse. Se você não tiver interesse, aprender um novo idioma, não dá. É muito difícil. Você tem que... Todo mundo curte uma música, né? Um estilo de música. Então, vai lá e vai escutando. E, assim, você começa. E filme também. Em vez de assistir um português, coloca dublado. E quanto tempo é possível aprender inglês? Então, depois de... Pela minha experiência com português, eu falaria... Pra se virar... Pra se virar bem, assim, dois meses. Aí, depois de... Eu falaria depois de seis meses, você pode aprender... Você pode escutar as coisas... Entender as coisas mais rápido, a pessoa falando mais rápido. Então, pra se virar, assim, um mês, dois meses. Mas, pra falar bem, seis meses já tem um ano. Viu aí as dicas do Hugo? Como é importante nós, quando formos aprender alguma outra língua, a gente fazer uma imersão nessa língua, conhecer a cultura, saber como são as pessoas desse lugar, saber tudo o que acontece, ou pelo menos tentar saber tudo, muita coisa do que acontece nessa língua. Porque tudo fica mais fácil pra nós, quando a gente for se comunicar. E isso também serve pra nós, brasileiros. Quando a gente for aprender inglês, a gente tentar, o máximo possível, conhecer algumas particularidades daquela língua, saber que tem diferenças do inglês de um país para o outro. Isso é muito importante. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E obrigado pela sua audiência. Thanks for watching. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho